Oi gente, bom dia, tudo bem? Vim trazer aqui novidades pra vocês do vovô, tô aqui na casa deles já. E gente, explicar pra vocês o que aconteceu. Ontem, como vocês viram, o Caio tava fazendo uma live no Facebook, quem não viu a live vai lá no nosso Face. Ele tava fazendo uma live e o vovô passou mal nessa live. E aí ele começou a ficar esquecido de tudo. E aí o Caio levou ele pro 24 horas lá em Araquara, fez todos os exames e no exame não deu nada. Tá tudo bem com o vovô, tudo certo. Fez exame de sangue, exame de urina, fez tudo e tá tudo bem. Aí quando foi umas 10 horas da noite mais ou menos, eles chegaram aqui em Rincão, né? O vovô foi descansar, todo mundo foi descansar, dormir e beleza. Hoje cedo, quando o vovô acordou, ele começou a sentir muita canseira, começou a se sentir mal. Ele não tava esquecido, mas ele tava se sentindo mal. E a saturação dele tava muito baixa. E aí a gente decidiu levar ele no pronto-socorro de novo. Oi gente, bom dia.